Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal, meu nome é de Leuza. Hoje eu quero mostrar para vocês o resultado da estaquia da Justiça Vermelha. Vamos lá? Olha só, gente. Olha aqui as mudinhas de Justiça Vermelha, já começando a soltar a brotação. Olha que coisa mais linda. Ó, aqui também, ó, saindo brotinho. Aqui embaixo também, ó, uns brotinhos saindo. Então, pessoal, isso aqui é para mim fazer a cerca viva, né, de Justiça Vermelha. Mostrei já aí no canal, fazendo o passo a passo de como fazer estaquia, né? E hoje eu estou mostrando para vocês aqui o resultado. E deu muito certo. As estaquinhas estão criando brotações. Aí eu vou aguardar mais um tempo para fazer o plantio no local definitivo. Então, hoje eu estou mostrando para vocês aí o resultado da estaquia. Muito legal, né? Justiça Vermelha é uma flor bonita, uma planta muito linda para a gente cultivar, fazer cerca viva, plantar no jardim. Fica maravilhoso. Então, hoje eu estou mostrando para vocês aí o resultado da estaquia em brotação. Em breve, eu vou mostrar para vocês plantando no local definitivo. Então, é isso aí, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.